Apesar do cerco que está sofrendo de todos os lados, nacionais, internacionais, inclusive sob o risco de ter em breve sua prisão decretada, o ministro Ricardo Salles, o ministro da Devastação Ambiental, segue passando a boiada no país. Na sexta-feira passada, dia 4, o Instituto Nacional de Pesquisas Especiais, o INPE, apresentou dados que comprovam que o desmatamento na Amazônia Legal, em maio, foi o maior registrado desde 2016, quando teve início a série histórica do INPE. Foi o terceiro mês seguido de recorde de destruição da floresta, em 2021. Em 28 dias, a devastação atingiu a marca de 1.180 km², um aumento de 41% em relação ao mesmo mês de 2020. Desde o início da Operação Satellite Deter-B, do INPE, é a primeira vez que esse número ultrapassa 1.000 km no mês. Em nota, o Observatório do Clima, que monitora o desmatamento no país, afirma que o dado é preocupante, porque o mês de maio marca o início da estação seca, quando a devastação se intensifica, em grande parte da região amazônica. A permanecer a tendência nos próximos dois meses, a taxa oficial de desmatamento de 2021, medida de agosto a julho, poderá terminar com uma inédita quarta alta consecutiva. Questionado pelo jornal Estadão sobre esses dados impressionantes, esses índices alarmantes, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, delegou a responsabilidade pelo controle ao vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão, alegando que, até abril, ele ainda estava em vigor a chamada Garantia da Lei da Ordem, GLO, que enviou militares à Amazônia para apoiar o combate ao desmatamento. Ou seja, ele tirou o corpo fora e passou para o general. Ele é metido a valentão, mas é um covarde que vive fugindo das suas responsabilidades. O cerco a ele, porém, está se fechando. Há boatos de que o próprio Jair Bolsonaro, que adora o Ricardo Salles, mas teme o desgaste causado à imagem do país, inclusive no exterior, já teria decidido se livrar do ministro, defecar o ministro, mas mantendo, evidentemente, a mesma política de devastação ambiental. Na semana passada, essa boataria cresceu em decorrência de uma ameaça feita por Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, o STF. Segundo revelou o jornal O Globo, o ministro pediu uma manifestação da Procuradoria-Geral da República, da PGR, sobre a possibilidade de afastamento e de prisão de Ricardo Salles por obstrução da justiça na Operação Aquanduba, que apura a exportação ilegal de madeira da Amazônia e que fez buscas contra o ministro há cerca de duas semanas. O ministro do Supremo despachou após receber a informação de uma advogada de que o sinistro do laranjal bolsonariano teria ocultado o seu celular e alterado o número de telefone no curso das investigações. Em seu despacho, na sexta-feira passada, dia 4, Alexandre de Moraes foi enfático. Diante dos indícios de obstrução da justiça, aspas, requer que seja decretado o afastamento cautelar do ministro Ricardo Salles e sua prisão em flagrante, pois continua descumprindo a ordem do Supremo Tribunal Federal. Subsidiariamente requer sua prisão preventiva por estar ameaçando a colheita de provas e a aplicação da lei penal. Abra-se vista à Procuradoria-Geral da República para a manifestação. O bicho pode ser preso a qualquer momento.